Boa tarde a todos, boa tarde a todas, vou começar mais uma resolução de exercício aqui do nosso cálculo, cálculo 1, lembro sempre que a gente está usando o livro de cálculo, volume 1 do Stuart, o livro que está disponível na biblioteca da universidade, você pode conseguir o livro lá de uma forma virtual. Nós estamos no nosso roteiro de estudos orientados durante o período de trabalho emergencial, e a gente está seguindo o nosso quinto roteiro, essa é a primeira semana do nosso quinto roteiro. A gente vai trabalhar com a seção 5.2, que está ali dentro da parte de integração. A gente vai falar um pouco aí de integrais definidas. Para quem chegou até aqui, lembro que tanto as derivadas quanto as integrais, elas são definidas como limites. Então, de certa forma, a gente continua falando sobre limites. Vale a pena sempre lembrar esses detalhes. E aí, se você acompanhou o texto do livro, lembramos que a nossa dinâmica aqui no curso é sempre essa. Primeiro, você vai lá, dá uma lida no livro, tenta resolver os exemplos, tenta entender o que está sendo proposto nos exemplos do livro, e depois a gente tenta fazer os exercícios. E nesse momento aqui, a gente tenta sanar algumas dúvidas sobre os exercícios. Aqui, a primeira definição dessa seção, ela fala diretamente sobre a integral definida, como definimos uma integral definida. A gente vai tentar trabalhar isso em um exemplo hoje, depois a gente fala mais sobre alguns detalhes que estão aqui na seção. Mas, basicamente, a ideia é você considerar, considerando uma função, você, de alguma forma, pensar sobre o seguinte. Eu vou mudar aqui a minha folha aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, olha, aqui na nossa calculadora gráfica, eu vou colocar ali a função x ao quadrado. x ao quadrado. Coloquei errado aqui. Vou apagar e fazer de novo. Vou fazer... Errado. Vamos tentar de novo. Esta é a maiúscula aqui. Então, x ao quadrado. Pronto. Então, a gente coloca ali a nossa função x ao quadrado. Certo? É uma parábola. Já sabemos bem o que nós estamos tentando fazer. E a nossa ideia aqui agora vai ser o seguinte, né? Por exemplo, imagine a função x ao quadrado. Mas aí eu vou colocar ela um pouco diferente, tá? Eu vou colocar ela assim, ó. Vou colocar a função. Então, continua sendo x ao quadrado. Porém, eu vou limitar o intervalo que nós estamos olhando para a função, tá? Então, pense na função x ao quadrado, mas apenas no intervalo que vai de zero até um aqui no eixo x, ó. Então, aí você tem esse pedaço da parábola. Parábola toda e um pedaço da parábola. E aí a nossa ideia agora é tentar encontrar o valor numérico da área que está limitada superiormente pela curva, inferiormente pelo eixo x e à esquerda pelo eixo y, aqui no caso x, a reta x igual a zero, né? A reta vertical x igual a zero. E pela direita a reta x igual a 1. Então, imagine que você quer encontrar o valor dessa área aqui. A área que está embaixo da curva acima do eixo x entre o x igual a zero e o x igual a 1. O que fazer para tentar calcular essa área? E aí a gente volta lá na definição do livro, né? Na definição do livro. E aí o livro fala o seguinte, ó. Imagina que você tem uma função contínua entre a e b. O que você faz primeiro? Então, primeiro você pega o intervalo que vai de a até b e divide esse intervalo em n subintervalos. Comprimento b menos a sobre n. Aí você conta os pontos, né? Ou você enumera os pontos que estão fazendo essa divisão. Então, você vai ter o x0, que é o a, o x1, o x2, até o xn, que é o b, etc. Você escolhe números dentro de cada subintervalo, que são o que ele chama aqui de pontos amostrais. E aí você faz a seguinte conta. Esse somatório aqui é o somatório do valor numérico da área de retângulos. Então, esse f de xi estrela vezes delta x, o delta x é o tamanho do subintervalo, né? Do subintervalo aqui. E o f de xi estrela é a altura do retângulo. Quando você soma as áreas desses retângulos, você tem uma... Quando você soma as áreas dos retângulos, você tem uma aproximação da área que você está procurando. Quando você toma o limite, no limite você tem o valor numérico da área que você está procurando. A ideia é essa. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte exercício aqui. Vamos colocar um n aqui, que vai de... Vamos colocar assim, né? Vou colocar ele variando. Vou colocar um valor que varia, né? Entre... Vou chamar ele de b e vou colocar ele variando. De 1 até 128. Depois a gente vai ver por que eu estou escolhendo isso, tá? Mas, por enquanto, não tem problema. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer uma soma de Riemann à esquerda. Não preocupa com isso agora também, não, tá? Deixa... daqui a pouquinho eu vou tentar fazer na nossa lousa lá, na nossa... Na nossa folha, e aí a gente tenta explicar melhor essas coisas. Então, eu vou fazer o x² de zero até 1. E eu vou usar o valor b. E aí, olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Então, a gente quer encontrar a área embaixo dessa curva. Lembre-se que esse é o nosso objetivo, encontrar a área que está embaixo da curva. Eu não sei calcular essa área, porque a minha função é uma parábola, né? Então, assim, eu não tenho como calcular essa área diretamente com as ferramentas que a gente tem até agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos construir retângulos embaixo da curva. Então, nós vamos construir retângulos embaixo da curva, que é o que a definição lá estava falando, ó. Você vai pegar o intervalo de zero até 1, vai dividir esse intervalo em retângulos e vai calcular a área desses retângulos e vai somar essa área. Dependendo do número de retângulos que você tem... Quer dizer, a hora que você soma as áreas, você sempre tem uma aproximação da área limitada pela curva. Dependendo do número de retângulos, a sua aproximação fica melhor, porque o seu erro vai diminuindo, tá? Então, por exemplo, quando eu aumento o número de retângulos, note que a diferença entre a área dos retângulos e a área embaixo da curva, a diferença fica cada vez menor. Então, eu cada vez me aproximo mais da área que eu estou procurando. De tal forma que quando eu tomo um limite, aí eu tenho a área debaixo da curva. Essa que é a ideia, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa lousa e vamos fazer essa conta, né? Vamos fazer essa conta para poder ver aí o que a gente pode fazer, né? Então, olha só que interessante. Deixa eu ver aqui. Então, nós vamos pegar a função x², vamos continuar com a mesma função, não vamos mudar, né? E vamos fazer o seguinte. Então, vamos pegar o x². O x aqui, né? Vamos pegar o x². Então, a ideia é o seguinte, nós vamos considerar. Então, você está considerando o f de x igual a x². O que você quer? Você quer calcular, mesmo que seja de forma aproximada, nesse momento, né? A gente quer calcular, no primeiro momento vai ser de forma aproximada, a área limitada pela parábola. Então, imagina que você tem a parábola aqui, né? Aí, aqui é o eixo y, né? O eixo x. Imagine que aqui ficou tudo bonitinho, né? E aqui é o ponto x igual a 1, certo? Como nós estamos no x², então, aqui também vale 1. Você quer encontrar essa área aqui, a área de baixo da curva, acima do eixo x, entre x igual a zero e x igual a 1. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir. Nós vamos dividir o intervalo de zero até 1. Vamos começar dividindo em quatro subintervalos, né? Então, eu vou pegar a metade, vou pegar aqui meio e vou dividir cada um desses subintervalos aqui, eu tenho de meio a 1, vou dividindo a metade de novo. Aqui de zero a meio, eu vou dividindo a metade de novo. E aí, eu vou fazer assim, ó. O primeiro retângulo, a altura dele vai ser f de zero. A altura dele é zero. Então, ele é só o traço aqui, não tem altura no retângulo, né? A área dele é zero, não tem problema. O segundo retângulo, a altura vai ser f, aqui vale 1 quarto, né? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Então, a altura do segundo retângulo, ela alcança a curva aqui, ó. Aí, você tem um retângulo aqui, ó. Aí, o terceiro retângulo, a altura dele é f de meio, ó. Vem até aqui. Aí, você tem o terceiro retângulo. E o quarto retângulo, f de 3 quartos, vem até aqui. De maneira que... Então, olha só. A gente vai tentar fazer essa conta. Queremos calcular a área desses retângulos, né? Então, você tem um retângulo... Tem quatro retângulos, né? O retângulo A1, o retângulo A2, o retângulo A3 e o retângulo A4. Você tem quatro retângulos ali. Nós queremos calcular a soma das áreas desses retângulos. Então, primeiro eu vou calcular a área de cada um dos retângulos, depois eu vou fazer a soma. Tá certo? Então, você tem a soma das áreas dos retângulos. Então, queremos encontrar a soma... Queremos encontrar essa soma. A1, A2, A3 e A4. Aí, alguém pode perguntar assim, mas o que você está querendo fazer? Não. Eu quero encontrar uma aproximação, princípio, para a área que está embaixo da curva, da função, que está acima do eixo X, que está entre X igual a zero e X igual a 1. Primeiro, eu vou fazer essa aproximação usando quatro retângulos. Depois, a gente vai usar mais retângulos, mas, em princípio, quatro retângulos. Certo? Então, vamos lá. Qual é a área do primeiro retângulo? Então, vamos ver. A área do primeiro retângulo é... O retângulo, sempre a área dele é base vezes altura. Então, aqui a ideia de cada retângulo desse é assim. A área do retângulo, a área do iésimo retângulo, é o F de XI vezes a variação do X. Quer dizer, a altura F de XI vezes a base, delta de XI. Da forma que nós escolhemos fazer os subintervalos, o delta de XI sempre é igual a 1 sobre n. O número 1 sobre n, onde n é o número de retângulos que você está fazendo. Então, o delta X... Bom, 1 sobre n, porque o intervalo vai de zero a 1. No geral aqui, em geral, seria B menos A sobre n. Mas aí seria no intervalo que vai de A até B. Esse aí seria o caso geral. No nosso caso aqui é de zero até 1. Então, 1 menos 0, 1, 1 sobre n. Então, o delta X sempre é 1 sobre n. E aqui você tem F de XI. No caso aqui, pela definição, o seu XI aqui era aquele XI estrela. Quer dizer, era um ponto amostral. Você podia escolher qualquer ponto dentro do intervalo que você estava pegando para ser a base do retângulo. No caso, então, nós podemos escolher o ponto que está no extremo do intervalo. Nesse momento, nós vamos escolher o extremo esquerdo. Então, F de XI. E aí você pode imaginar que cada intervalo tem sempre a cara. Cada intervalo pode ser sempre escrito da forma XI, fechado, XI até XI mais 1. Aí nós estamos sempre calculando a função no extremo à esquerda do intervalo. Bom, pensando nisso, como que fica isso aqui? Então, isso aqui ficaria assim. F de X₀, X₀ é o primeiro ponto. De zero aqui, X₀. Vezes o ΔX, mas o ΔX é 1 sobre n. Esse é fácil. Mais o F de X₁. É, X₁ não, né? Porque X₀ é X₁, né? Porque é X₀, X₁. Aí o próximo vai ser X₁, X₂. O próximo, X₂, X₃. E assim por diante. Então, F de X₁ vezes 1 sobre n, mais... Eu vou fazer aqui embaixo para não ficar carregado ali. mais F de X₂ vezes 1 sobre n, mais F de X₃ vezes 1 sobre n. E aí acaba. Por quê? Porque os nossos intervalos são da forma X₁ até X₁ mais 1. Então, esse X₃ aqui já é o ponto amostral do último subintervalo, que vai de X₃ a X₄. Então, 1, 2, 3, 4 retângulos. Beleza, é isso mesmo. A função, nós estamos usando X². Então, substituindo aqui por X², a gente teria X₀², X₁², X₂². Mas lembre-se que o X₀ é o zero, o X₁ é 1 quarto, o X₂ é meio, ou 2 quartos, né? O X₃ é 3 quartos. Eu vou usar 2 quartos ali só para poder ficar parecido com o que nós vamos fazer depois, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Aqui é 0² vezes 1 sobre n. Esse é o primeiro retângulo aqui. Mas o segundo retângulo é quem? 1 quarto, 1 quarto elevado ao quadrado vezes 1 sobre n. Mais 2 quartos ao quadrado vezes 1 sobre n. Esse 2 quartos aqui é o meio aqui, tá? Só porque eu estou pegando 2 quartos aqui para a gente poder ter ideia do que eu estou fazendo. Mais 3 quartos elevado ao quadrado vezes... Ah, 1 sobre n aqui também. A gente tem que conversar, né? Porque não fica legal o 1 sobre n, porque como você está fazendo 4 retângulos, o n é 4, né? Então, vamos colocar aqui no cantinho aqui que o n, você escolheu ele como sendo 4. Então, não precisa ficar carregando o n igual na formulazinha lá. A gente poderia ter que substituir tudo por 1 por 4. Então, eu vou fazer isso agora na próxima linha. Todos esses 1 sobre n aqui, eu vou colocar ele em evidência aqui. 1 sobre n. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Está em evidência. Mas aí nós já falamos, o n é 4. Então, você não precisa fazer 1 sobre n aqui de novo. Vamos fazer 1 sobre 4 aqui logo para poder economizar. Então, você tem 1 quarto que multiplica. Aí agora, ó, zero mais esse cara aqui, 1 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 16 mais 2 ao quadrado, 4 dividido por 4 ao quadrado, 16 mais 3 ao quadrado, 9 dividido por 16 e fecha. Então, a soma da área daqueles 4 retângulos é essa soma aqui. E vai dar 1 quarto vezes 9 10 14 14 dividido por 16 16 14 dividido por 16 Aproximadamente isso aí vai dar o seguinte, ó 14 dividido por 16 dividido por 4 Então, isso aqui dá 0,21 0,218 0,218 75 aqui 0,218 75 Mas vamos deixar assim aproximadamente Então, a soma dessas áreas deu 0,218 Se a gente voltar lá na nossa calculadora E aí a gente vai ter que fazer de novo aqui porque eu perdi aquela outra conta Mas aí a gente faz rápido Não tem problema não Então, a gente tem a função A função era o x ao quadrado indo de 0 até 1 Então, essa é a nossa função lá Aqui a nossa função A gente tinha colocado aqui um um número aqui um variável uma variável que vai de 1 até 128 128 e a gente tinha feito aqui a soma dos retângulos Então, a gente tinha pego aqui a soma dos retângulos usando a função que nós estamos considerando que é o x ao quadrado x ao quadrado indo de 0 até 1 e usando b retângulos Então, é aquilo ali Olha só que interessante Quando você usa 4 retângulos 4 retângulos Ele está com o número quebrado, né? Deixa eu arrumar ali o incremento dele porque o incremento dele ali não está bom Deixa eu ver aqui Aqui, o incremento dele eu vou colocar 1 Ele vai ficar mais fácil de mexer 1, 2, 3 4 4 retângulos Aí Com 4 retângulos Os 4 retângulos aqui Foi mais ou menos o que nós desenhamos lá O primeiro retângulo tem a altura 0 porque a altura é f de 0 O outro a altura é f de 1 quarto depois é f de 1 meio depois é f de 3 quartos A hora que você soma as áreas dá 0,21875 nós achamos aproximadamente 0,218 Então essa é a ideia Essa é a ideia Mas veja que fica longe O valor que você encontra é um valor aproximado da área que está limitada pela curva Entendeu? Você precisa fazer alguma coisa melhor Você precisa tentar encontrar essa área de uma forma mais adequada Então a gente vai fazer dois passos aqui O primeiro é tentar repetir essa conta mas usando n para um n qualquer Entendeu? Eu vou usar n para um n qualquer Essa que é a ideia E no final eu vou tentar fazer esse n ficar muito grande Quer dizer eu vou tentar fazer ele ficar grande o máximo que eu puder E aí você já tem já deve ter adivinhado Nós vamos tomar o limite quando n tende a infinito Quando n tende a infinito o limite da soma desses retângulos construídos dessa forma é a área embaixo do gráfico Essa que é a ideia Então vamos pegar outra folha aqui Vamos pegar outra folha e fazer o seguinte Vou repetir uma coisa parecida com o que nós fizemos antes mas agora a gente vai fazer o negócio um pouco mais geral Então nós vamos fazer considerar a mesma função x² e aí nós vamos considerar agora n subintervalos Então imagina que você tomou n subintervalos lá para você tentar calcular fazer a aproximação da área da função Vou pegar uma cor diferente aqui só para tentar ilustrar um pouco melhor Imagino que essa seja nosso gráfico E aí o que você tem então Você vai ter o seguinte se o n se você está tomando n subintervalos então imagine que aqui você vai ter o subretângulo ou retângulo você vai ter o retângulo ai retângulo ai porque você tem os intervalos aqui que vai x0 até x1 x1 até x2 x2 até x3 todos os subintervalos até que você chega no iésimo intervalo certo? Iésimo intervalo Qual é a área do retângulo ai? A área do retângulo ai e aqui eu estou fazendo uma exagera de notação estou abusando da minha notação o ai é o retângulo e é a área mas não tem problema aí então aqui é o f a área do iésimo retângulo é o f calculado em xi vezes o delta x onde o delta x também de forma geral mas no nosso caso aqui a gente vai pegar simplificado depois tá? é b menos a b menos a sobre n mas aqui a gente está indo de 1 de 0 até 1 então o nosso delta x continua sendo 1 sobre n deixa 1 sobre n mesmo então aqui 1 sobre n aqui f de xi mas o f é o f de xi é o xi ao quadrado e o seu xi e isso também é importante o seu xi ele sempre é igual ao a mais i vezes delta x vezes delta x para esse nosso caso particular então ele é igual a i dividido por n então esse é o meu xi então a hora que eu fizer o somatório então você está indo até i você está indo até i então a gente tem vamos somar todos os nossos retângulos de i igual a 0 até n menos 1 lembre-se que o o extremo do retângulo ele vai de xi até xi mais 1 por isso que aqui nós estamos indo até i menos 1 certo? aí aqui você vai somar as áreas de todos os retângulos mas cada retângulo desse como é que é a área dele? bom a área dele é f de xi que é o extremo do intervalo mas o extremo à esquerda vezes delta x vezes delta x no caso o nosso delta x aqui é 1 sobre n e o nosso xi é 1 sobre n então esse somatório esse somatório ele é o somatório de o somatório de i sobre n ao quadrado vezes sobre n é isso está certo? soma de i igual a 0 até n menos 1 i ao quadrado dividido por n ao quadrado sobre n mas ó dá pra você organizar isso aqui né você consegue organizar você consegue organizar essas coisas e escrever o seguinte o somatório desses das áreas desses retângulos é 1 dividido por n ao cubo ó n ao quadrado vezes n n ao cubo vezes o somatório de i igual a 0 até n menos 1 de i ao quadrado tá? de i ao quadrado guarda isso aqui guarda isso aqui tá certo? quando você volta quando você volta lá no livro é deixa eu ver onde que eu tô aqui quando você volta no livro aqui ele tem umas dicasinhas aqui sobre o que o que você tá fazendo né que é a ideia de como que nós estamos tentando aproximar a área etc em certo momento ele mostra pra você o seguinte deixa eu aqui ele mostra pra você o seguinte ó o somatório de i igual a 1 até n da função i ao quadrado tem essa formulazinha aqui ó n que multiplica n mais 1 que multiplica 2n mais 1 dividido por 6 então a gente vai usar essa igualdade aí pra terminar aquela nossa conta tá então ó somatório até i ao quadrado aqui ó de i igual a 0 até n menos 1 do i ao quadrado a gente pode usar aquela formulazinha lá só que ela vai ficar um pouquinho diferente porque lá era de i igual a 1 até n e aqui pra gente é de i igual a 0 até n menos 1 mas a diferença é só uma adaptação aí a gente só a gente resolve fácil né então o que que você tem você tem o seguinte ó vou resumir o que nós estamos fazendo até agora somatório das áreas dos retângulos é igual ao somatório n menos 1 aqui tem um 1 sobre n ao cubo o n pode sair pra fora porque ele não depende do i né vezes i ao quadrado de acordo com a formulazinha que tá no livro lá você vai ter o seguinte essa igualdade é verdadeira 1 sobre n ao cubo que multiplica aqui vai ficar n menos 1 que multiplica n menos 1 mais 1 que multiplica 2 vezes n menos 1 mais 1 tudo isso tudo isso dividido por 6 perceba que lá na fórmula do livro onde tinha n eu coloquei n n menos 1 vendo ó onde tinha n eu pus n menos 1 mas é só pra poder arrumar o somatório aqui certo? sem problema nenhum isso aí bom agora você arruma isso aqui né resolvendo esse somatório você vai ter o seguinte ó igual a 1 sobre n ao cubo vezes eu vou arrumar isso aqui primeiro né aqui tem um 6 no denominador e aqui vai ficar ó n menos 1 mais 1 é n então vai ficar n que multiplica n menos 1 que multiplica 2n menos 2 mais 1 então 2n menos 1 tá certo? aí agora vamos brincar vamos brincar com isso aqui então ó esse é o somatório da área dos retâmpicos o que acontece se o seu n for 4 que foi a conta que nós fizemos antes né foi a conta que nós fizemos se o seu n for 4 então o que você vai fazer? você vai somar de 0 até 3 usar aí né a área dos retângulos e aqui a gente pode até simplificar aqui né que aqui tem um n ao cubo e aqui tem um n ó posso melhorar essa forma e colocar assim n menos 1 que multiplica 2n menos 1 dividido por 6 n ao quadrado aí agora eu substituo né então ó onde tiver n eu vou pôr 4 tá aqui é 3 porque era n menos 1 então aqui vai ficar ó 4 menos 1 que multiplica 8 menos 1 dividido por 6 vezes 16 certo? então vai ficar 3 vezes 7 dividido por 6 vezes 16 aí você pode brincar um pouquinho aí e descobrir que isso é 7 dividido por 32 e aí você faz essa continha rápida e conclui que isso aqui é 0,21875 exatamente exatamente o que nós achamos anteriormente certo? aí vamos brincar mais um pouco vamos pensar que esse n então é igual a 8 quanto será que dá o somatório dessas desses retângulos se o meu n for 8 vamos pegar outra folha aqui e vamos fazer isso também né então ó somatório né o que que você tem? somatório i igual a 0 que é n menos 1 nos aí isso é n 1 que multiplica 2n menos 1 dividido por 6 n ao quadrado essa foi a fórmula que nós encontramos ó vamos voltar lá pra gente conferir aqui ó certo? então o que que acontece se o meu n for 8 n igual a 8 substitui aqui ó quanto que dá? então somatório i igual a 0 até 7 vamos aí né você vai ter 8 retângulos vai ficar 8 menos 1 que multiplica 16 menos 1 que divide por 6 vezes 64 64 você vai ter 7 vezes 15 dividido por 6 vezes 64 você pode brincar um pouquinho aí né e chegar à conclusão que isso aqui vale 35 por 128 e numa continha rápida dá 0 aproximadamente aproximadamente 0,2734 agora ó a gente pode 0 lembra desse número 0,2734 vamos voltar na nossa calculadora se eu aumentar o número de retângulos aqui pra 8 8 retângulos olha lá olha o que nós encontramos 0,2734 375 então a ideia é essa com aquela fórmula eu consigo encontrar a soma dos retângulos e quanto mais retângulos eu colocar melhor melhor é a aproximação da área que está embaixo da curva que no caso é o que a gente quer encontrar a gente quer encontrar a área que está embaixo da curva certo? agora como que você encontra a área embaixo da curva fazendo o fazendo o o número de retângulos aumentar rapidamente ou aumentar o quanto você você quiser ou tomar no limite porque na verdade você só vai conseguir fazer o erro tender a 0 quando você fizer o número de retângulos tender a infinito então é isso que nós vamos fazer agora nós vamos pegar o número de retângulos e vamos tentar fazer eles tenderem a infinito quer dizer o que nós queremos encontrar é o seguinte nós queremos agora encontrar o limite quando o n tende a infinito dessa soma a soma das áreas dos retângulos no caso aqui o limite que nós estamos procurando é o limite daquela função n menos 1 que multiplica 2n menos 1 dividido por 6n² quando o n tende a infinito quanto que dá esse limite? e aí a gente tem que recordar o início dos nossos estudos e bom aí você pode fazer de várias formas eu vou fazer da forma mais simples eu vou fazer o seguinte eu vou resolver fazer a distributiva no numerador vou fazer a distributiva no numerador a distributiva aqui vai ficar assim 2n² menos 2n então menos 3n tem 2n vezes esse menos 2n n vezes esse menos 1 menos n menos 3n mais 1 mais 1 como o n está tendendo a infinito então a gente pode olhar apenas para o monômio de maior grau então o limite o limite que nós estamos procurando nada mais é que o limite de 2n² dividido por 6n² você pode simplificar e concluir que o limite é 2 sextos ou seja 1 terço de acordo com a definição do livro isso aqui esse limite nada mais é que a integral de definida de 0 até 1 limite inferior limite superior de integração da função x² integrando o dx aqui é para poder indicar para você em que variável você está integrando então essa é a notação de integral definida essa integral é igual a o limite quando n tende a mais infinito do somatório daquelas áreas construído como nós fizemos e que nesse caso deu 1 terço qual é a conclusão a conclusão é que a área a área embaixo do gráfico então quando você volta aqui a área embaixo do gráfico toda essa área aqui toda essa área que fica limitada pela função x² na parte superior pelo eixo x na parte inferior a esquerda por x igual a 0 e a direita por x igual a 1 vale 1 terço então a integral definida de 0 até 1 da função x² em relação a dx é igual a 1 terço e essa é a nossa primeira integração essa é a nossa primeira integração e dando uma ideia boa aí de como que funciona essas somas de rima né aí você volta você volta para o livro um pouco ele mostra mais algumas ideias muito importantes ideias muito importantes por exemplo sobre o que acontece quando o gráfico da função está do lado de baixo está abaixo do eixo x a integral continua fazendo o cálculo da área limitada entre o eixo x e a função da mesma forma mas quando você faz a integral a integral considera a área que está para baixo do eixo x como sendo uma área com sinal negativo então a hora que você considera a área toda ela vai pegar a parte que está para baixo do eixo x vai pôr sinal negativo vai pegar a área que está para cima do eixo x e vai colocar sinal positivo e vai somar isso e a soma é que vai ser a área resultante certo? a soma vai ser essa área resultante pode ser chamada de área líquida o livro ele traz até outro nome para essa área me fugiu agora você você considera a área depois a parte de cima você considera como positivo a área abaixo do eixo x você considera como negativo certo? e tivemos um problema de sinal acho que não estou transmitindo beleza vamos ver se volta voltou voltamos voltamos caímos aqui um pouquinho mas voltamos então lembrando sempre que a integral definida e isso é importante tá? a integral definida ela para uma função f de x maior ou igual a zero ela calcula o valor numérico da área limitada entre a curva y igual a f de x o eixo x e a reta x igual a a e x igual a b as retas verticais quando a sua função tem sinal negativo estamos falando de função contínua quando a sua função tem sinal negativo ela considera a área que está acima do eixo x como positiva a área que está para baixo do eixo x com sinal negativo e soma essas áreas tá? e soma essas áreas e aí te dá um valor resultante para essa integral tá certo? continuando essas ideias e vendo aqui que a gente já está avançando um pouquinho aqui no tempo eu quero apenas fazer um exercício aqui para a gente poder é bom dê uma olhada no texto do livro você tem várias propriedades para integrais que você deve lembrar sempre essas propriedades são importantes então por exemplo a integral de a até b de f de x dx é igual a integral a menos a integral de b até a de f de x dx a integral de a até a de f de x dx é zero a integral da constante a integral de a até b de uma constante vezes dx é a constante vezes b menos a a integral da soma é a soma das integrais a integral da constante vezes a função a constante sai para fora da integral lembre-se que isso é por causa das propriedades de limite a integral é um processo de limite como a constante consegue sair para fora do limite também sai para fora da integral e a integral da diferença é a diferença das integrais tem outras propriedades dê uma olhada no livro para você perceber o que está acontecendo com todas as propriedades eu quero aqui hoje fazer um exercício para a gente poder treinar um pouquinho a gente vai usar essas propriedades um pouquinho e vai usar essas ideias que nós trabalhamos até agora daquele somatório que é o exercício número 53 dê uma olhada nesse exercício exercício número 53 o que ele pede ele pede o seguinte ele fala assim considere o gráfico da f de x então a f de x você não sabe quem é ela é a função dada por esse gráfico você não tem a expressão dela explícita lá para você trabalhar mas ele diz que a área a a área b e a área c valem 3 o valor dessa área é 3 3 unidades de área vale 3 aí ele pede para você encontrar esse valor dessa integral e aqui é muito bom a gente lembrar que a integral definida sempre me dá um número ela sempre me dá um número e o que significa a integral definida se a f de x a função que está lá no integrando se ela é maior ou igual a zero é a área limitada pela função até o eixo x superiormente pela função embaixo pelo eixo x é a esquerda por x igual a a e a direita por x igual a b se a função tem sinal positivo e negativo se ela tem sinal negativo então a integral ela pega a parte da área que está acima do eixo x e subtrai a parte da área que está para baixo do eixo x te dá uma área resultante aí tá certo uma área líquida né então vamos tentar resolver esse exercício aqui eu quero calcular a integral de menos 4 até 2 da função f de x mais 2x mais 5 considerando que o gráfico da f de x é esse na figura e que a área a a área b e a área c valem 3 certo é isso que a gente quer então vamos lá vamos ver se a gente consegue resolver esse exercício é o exercício número 53 né então vamos relembrar aqui qual é o exercício número 53 oitava edição você quer encontrar a integral de f de x mais 2x mais 5 é dx bom a primeira coisa que você tem que pensar e aqui é importante você lembrar das propriedades tem uma propriedade que diz a integral da soma é a soma das integrais então você pode escrever essa integral definida que você está calculando como sendo a integral de menos 4 até 2 do f de x dx mais a integral de menos 4 até 2 de 2x mais é 2x dx mais a integral de menos 4 até 2 de 5 dx certo não fizeram nada apenas também indicando que nós vamos calcular três integrais ali né derivadas daquilo ali que a gente estava fazendo relacionadas com o que a gente estava fazendo o problema pedido bom essa integral aqui é a integral da f de x dx como a gente falou o que a integral definida faz ela calcula a área resultante da função então ela pega a área que está acima do eixo x põe sinal positivo pega a área que está para baixo do eixo x põe sinal negativo e soma então quanto que dá a integral de menos 4 até 2 de f de x dx bom essa integral ela vai ficar assim ó menos 3 mais 3 menos 3 ué professor por que menos 3 mais 3 menos 3 ué a área que está para baixo do eixo x é negativa menos 3 a área que está acima do eixo x é positiva mais 3 a área que está para baixo do eixo x é negativa menos 3 então a integral da f de x dx de menos 4 até 2 é menos 3 mais 3 menos 3 mais a outra integral aqui a gente pode colocar a constante para fora e integrar a função x dx x dx e a outra integral a terceira integral nós podemos também deixar a integral para fora ou a constante para fora e deixar a integral de menos 4 até 2 dx mas para essa integral aqui nós temos uma propriedade que é essa aqui vou voltar aqui na propriedade só para poder ficar claro o que nós estamos usando tem uma propriedade deixa eu ver se está nessa página ou se está na anterior ela diz o seguinte aqui quando você está integrando de a até b uma constante dx o valor dessa integral é a constante b menos a constante vezes b menos a e é fácil é fácil a gente entender isso pelo seguinte eu vou fazer isso esses dois aqui eu vou fazer em uma outra folha só para explicar essas coisas quando você tem uma função constante quando você tem uma função constante o que a integral faz? a integral ela calcula a área limitada entre o gráfico da função o eixo x e os valores de a até b então eu vou colocar aqui vamos dizer que aqui é a vamos dizer que aqui é b e a integral é constante integral de por exemplo constante igual a 5 entre a e b qual é a integral de a até b de 5 dx é a área do retângulo base vezes a altura é a área limitada pelo gráfico da função então 5 vezes b menos a tá certo? então para essa função aqui para essa função aqui está fácil essa integral aqui vai ficar 5 vezes vou até colocar aqui só para a gente já deixar pronto porque ficou fácil 5 vezes 2 menos menos 4 b menos a certo? b menos a agora no outro caso você tem a função x indo de menos 4 até 2 então vamos pensar nela aqui vou colocar aqui os eixos de novo vou colocar um eixo e vamos dizer que é a função x então é y y igual a x y igual a x então o gráfico dessa função é uma reta que passa pela origem vamos dizer que seja essa reta aqui agora o que acontece você está integrando entre menos 4 então vamos dizer que aqui é o menos 4 e aqui é o 2 e aí você quer calcular integral menos 4 até 2 x dx quanto que dá essa integral? o que nós falamos antes? o que a integral faz? ela calcula a área que está para cima do eixo x calcula a área que está para baixo do eixo x a área que estiver para baixo põe sinal negativo a área que estiver para cima põe sinal positivo e soma as duas é isso então qual é a área vou chamar essa área aqui de área 1 área 1 qual é o valor da área 1? bom é um triângulo triângulo a área é base vezes a altura dividido por 2 claro que aqui a altura vale 2 e aqui o outro aqui também vale menos 4 porque é x x então a área a área 1 é 2 vezes 2 dividido por 2 dá 2 quanto vale a área 2 quanto vale a área 2 triângulo triângulo essa área aqui essa área aqui aqui e aqui é a área 2 quanto vale a área 2 base vezes a altura sobre 2 então é 4 vezes 4 sobre 2 2 vezes 4 8 então eu tenho a área 1 com sinal positivo 2 menos a área 2 que vale 8 quanto que é a integral de x dx entre menos 4 e 2 menos 6 menos 6 aí eu volto eu volto lá agora onde a gente estava fazendo a conta essa integral aqui dá quanto dá 2 vezes menos 6 vou fazer na outra linha aqui então isso aqui vai ficar como fica assim essa parte aqui dá menos 3 mais 3 menos 3 zero fica menos 3 mais 2 vezes menos 6 essa integral aqui nós calculamos agora pouco mais menos menos 4 dá mais 4 2 mais 4 6 5 vezes 6 30 então você tem menos 3 menos 12 mais 30 então você tem 15 qual é a o valor da integral de f de x mais 2x mais 5 entre menos 4 e 2 considerando o gráfico da f de x dado no problema a integral vale 15 essa que é a resposta do exercício 53 é certo? olha isso gente que a gente tinha para hoje temos alguma dúvida aí no chat? sem dúvidas no chat então caros estudantes era isso que tínhamos para hoje lembro que amanhã nós temos mais um encontro desse né amanhã às 10 horas a gente tem outro encontro desse para a resolução de exercícios a gente vai continuar falando dessa parte de integração abordando um pouquinho mais a sessão 5.3 a próxima sessão e às 17 horas amanhã a gente tem outra transmissão dessa resolvendo outros exercícios sobre o tema então dê uma olhada no livro dá uma lida no capítulo na sessão no que nós fizemos até agora dê uma lida nas outras sessões para a gente poder trabalhar amanhã os exercícios qualquer coisa mande as suas dúvidas no fórum para a gente a gente tenta responder por lá tudo bem e até amanhã a gente tenta